Um hóspede e um funcionário de um hotel foram vítimas de um assaltante armado com a arma apontada para a cabeça. Olha lá, olha lá, olha lá. Eles tiveram que ajoelhar enquanto eram ameaçados pelo criminoso, gente. É, não tá fácil, não. Não tá fácil, não. Não tá fácil, gente. Não tá fácil. Olha lá, olha, olha. É, gente, é... vou te contar uma coisa. O que vai contar esse caso pra gente é o nosso repórter Lucas Alves, que ele tem informação completa e ele tá de volta aqui. Ô, Lucas, me conta sobre isso. Ô, Nico, o hóspede, a vítima de 46 anos, estava na recepção do hotel quando entrou o assaltante anunciando o assalto e fazendo as ameaças. O hotel fica na parte central de governador Valadares. Na recepção também estava um funcionário do hotel. Ele também foi rendido e ameaçado. E, como você disse, os dois foram obrigados a ajoelhar, Nico, e com a arma apontada pra cabeça deles, realizar aquilo que o assaltante pedia. A gente não consegue ver nas imagens, mas, de acordo com a vítima, o bandido usava uma máscara tampando o rosto ali pra que ele pudesse não ser identificado pelas vítimas. O criminoso, de acordo com a vítima, no boletim de ocorrência, descreveu à polícia que o criminoso levou da vítima, do hóspede, um relógio avaliado em 800 reais e um cordão de ouro avaliado em 3.500 reais. Após o crime, Nico, o bandido saiu do hotel, fechou, trancou a porta às vítimas lá dentro e fugiu a pé. A polícia agora realiza a investigação pra tentar identificar quem é o assaltante deste hotel na região central aqui de governador Valadares. Nico Médici. Obrigado, Lucas. O bebê não vai deixar a imagem que quem tiver a informação passar pras forças de segurança através do 181, o Disque Denúncio Unificado, e o 190, né? A Rádio Patrulha. É, não, eu sei quem é. Eu vi passando com a roupa desse jeito que ontem. É, quem tiver a imagem de circuito aí, olha lá. É, aquilo ali é o seguinte, é o pavor, viu, mesmo? E aquilo ali, o tormento psicológico, porque passa a pessoa num instante desse, é um negócio terrível. Eu vi depois da descarga de adrenalina no corpo da gente. É, é terrível isso aí. Olha lá, é muita maldade, né? É muita maldade. É, a sensação de segurança, ela vai embora, ela monta na asa de um pombo e vai embora. A gente anda pelas ruas amedrontado, né? Todo instante, né? Todo instante. Meu Deus!